Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer a revista da Avon com Você, campanha 2 de 2022, já com kits de Natal, gente. Essa revista aqui é para as revendedoras, tá bom? Então vamos lá ver o que veio de novidade, lançamento, os kits. Aqui vem explicando, né, sobre o plano de vendas. Aqui a vantagem, né, para uma estrela, duas, três, quatro e cinco. Terceira vantagem, parcelamento para todas as estrelas, pode ser no boleto, no cartão de crédito, a partir de 200 reais. Presentes. E aqui, gente, temos o novo 300 quilômetro, H-Sulfer. É um lançamento, viu? Um perfume intenso e amadeirado que irá agradar todos os clientes. Como é o perfume? Mix de notas osânicas com frescor de menta e a intensidade amadeirada do vertíver do Height. Não sei se é assim que fala, viu, gente? Aí aqui, gente, tá o valor. Leve dois, levo três ou mais, né? Tem uma, duas, três, quatro e cinco estrelas, né? Os valores são diferentes agora, né? Por estrela. Eu achei muito chato, gente, isso aí que a Avon fez. Pra mim, que sou uma estrela só, tá saindo 40 e 29 cada, né? E a partir de 3, 38 e 29. E aqui, temos, gente, um presente, né? Que é um kit do novo 300 quilômetro, mais o Xambu Cabelo e Corpo. Pra mim, tá saindo 43,92. Quem é 4 e 5 estrelas, gente, tá valendo muito a pena, né? Sai apenas 29,54 a partir de dois kits. Bem chique, né? Aqui, meu mundo a Avon, prêmios, né? Você ganha mais com os presentes de Natal. Aqui tem três estrelas, né? Quatro estrelas. Não vou focar muito aqui, não, porque senão o vídeo fica muito longo, né? E aqui, cinco estrelas. Aqui, temos mais opções de presentes, né? 300 quilômetros, mais o gel para barbear e um óculos. Olha que lindo esse kit, gente. Temos esse aqui, lançamento, presente exclusivo, iBlack Especial. Vem, né? O perfume e o shampoo cabelo e corpo. Aqui, temos mais opção de presentes, segue-no. Aqui, tem esse presentinho aqui, ó, que é mais baratinho, né, gente? O Faroay, corpo. Tem com esse duo aqui, ó, de miniatura, 25ml, né? Do Faroay, que dá uma fofura, gente. Temos esse lançamento aqui, ó, esse presente Faroay Especial. Olha só, gente. Vem um, dois, três, quatro produtos. Só que ele é um valor mais alto, né? E tem esse outro presente do Faroay. Aqui tem make da Colotrend, né? Esse kitzinho. Tem hidratante Canto. Aqui tem um hidratante, mais dois sabonetes. Aqui tem presente Renew Vitamina C. Paleta. Lançamentos. Esse kit aqui tá bem lindo, né, gente? Essa cor desse hidratante tá bem chique. Aqui tem mais produtos ali em Canto. Olha esse aqui, gente, que chique. Que vem nessa bolsa, né? É uma frasqueira em Canto. Muito chique. Eu acho uma fofura, gente. Esses aqui, pequenininhos, ó. Que vem um hidratante pequeno, né? Um grêmio de mão e uma caixinha de sabonete. Nossa, tá um encanto. Olha esse aqui, gente. Das Aquavibe. Que gracinha. Que gracinha. Tá bom. Pra mim sai 19,31. Mas pra quem é 4, 5 estrelas, ó. Sai 14,21. Aí tem, gente, esse Duopetite. Olha que gracinha. O Blanca. E tem um presente de Luisa Brunet. Surreal. Surreal. Olha esse hidratante aqui, ó. Sabonete líquido, né? Da Surreal. Que chique. Mais opções. Olha só que gracinha. Tem kit de bebê também. Aqui tem presente encanto. Que vem um creme de mão. Com um esmalte, gente. Olha só. Leve 2 a 4. Por 15,52. Né? Pra quem é uma estrela. E a partir de 5, sai 15,19. Mas pra quem é 4, 5 estrelas. Sai 10,86. Que compensa muito. Olha, gente. Que linda essa caixa de sabonete, né? Chama bastante atenção. Gostei. Aqui vem explicado, né? Sobre as estrelas. Material de apoio. Que tiraram, né, gente? As sacolas plásticas. Olha só, gente. Novo protetor facial. Explay. Fácil na hora de reaplicar. Que top, hein? Porque essa linha Renew já é maravilhosa, gente. Então, temos uma novidade aí. Antidade, tá? Explay facial. FPS50. Gostei essa novidade. Aqui temos, né? Protetor. Renew. Como é que estão as vendas de vocês? Me conte aí. Aqui temos máscaras. Facial. Tônico, né? Essa máscara aqui, ó. Geo de limpeza. É maravilhosa. Gosto muito. De pepino também. Aqui temos um lançamento. Power Stay. Dereniador líquido, gente. Limitado a duas unidades por representante. Que agora chama representante, né? As revendedoras. Dereniado sem borrar por 24 horas. Cor fica por 24 horas. Efeito que resiste ao calor, ao suor e à umidade. Eita! Tá vendo, gente? Deve ser top, hein? Quero ver a resenha dele. Pra divulgar, né? Pras clientes. Acabamento ultra mate. Não transfere não e nem desbota o gatinho. Ponta firme. Aplicador. É ideal para traços finos e precisos. Olha só. Aqui você pode montar o seu kit, né? Que fica ótimo. Que é o delineador retrátil, a máscara e a sombra retrátil. Agora ou nunca. A base, né? Mate real. Aqui temos esmalte da Colortrend. Aqui, gente, você pode montar um kit com pó, né? Mais um item de unha. Aqui temos os perfumes. Mega oferta. Essas Aqua Vibe aqui são muito boas, né, gente? E ela é de um litro. Aqui também tem a opção de montar o kit com cristal, mais um musky. Temos esse kit aqui, ó, só, né? De Del Parfum. Hidratantes. Hidratantes. Protetor solar. Creme de piratório, gente, que é ótimo. Recomendo muito para vocês. Shampoo Baby. Aqui temos um kit, ó. R$ 4,61. Sai para mim, gostei desse kit. Shampoo. Eu gosto daquele efeito liso. Creme de pentear. Olhinho. Nossa. Reparador de pontas. Eu amo. Rolão. Compensa pegar assim, ó. Pra gente ter pronta entrega, né? Três aqui. Um dute. Sabonete íntimo. Aqui, moda de casa, gente. Olha. Tem novidade em bolsa, viu? R$ 119. Mas, pra revenda, vai estar R$ 150. E tem essa sandália aqui de salto. Que tá bem chique, né, gente? R$ 111,99. Bem chique. Temos aqui, ó. Da líder, novo também. Masculino e feminino. É Ipanema esse aqui. O feminino. Bolsa. Óculos. Novo. Relógio com pulseira. Tênis da Olímpicos. Esse preto aqui é novo. E temos bolsas, relógios. Angelis, modeladores. De novidade, temos essa linha aqui, ó. De cima. Faixa com detalhe em elástico no cós. Aí tem o short também. E tem o top. Aqui temos garrafinha. Essa rosinha aqui, ó. De um litro é nova. Essa espátula, batedor e colher é nova aqui de cima, ó. Leve 3 por R$ 19,99 cada. Aqui aqueles pratos coloridos. E aqui agora ou nunca, olha só. Na promoção, o pretor solar é de 20 gramas. Então, gente, a revista acabou aqui, tá? Quando eu tiver as outras, eu trago aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.